E agora vamos receber mais um artista fantástico que apaixonou-se por este país, não tem como não se apaixonar por um país cheio de encantos como é Angola. Ele prepara-se para apresentar uma, juntamente com a Paula Maris, outra artista plástica, a exposição Candando. Com vocês, Miguel Barros! Olá Miguel! Bem-vindo, mi caça! Este sucaço é sempre um prazer ter aqui Miguel Barros e agora com esta exposição sui género que, pelo que eu percebi, é uma fusão, uma simbiose entre a visão, vamos lá dizer, europeia e africana, concretamente Portugal e Angola. Como é que decide criar isso, Miguel? Digo-lhe tudo, deixe-me antes de dizer uma coisa, agradecer a sua sempre enorme amabilidade em me receber, porque isto não tem preço e representa uma amizade imensa que eu não posso deixar de me agradecer. Para nós é um prazer e um bom. Obrigado mesmo. Eu quero agradecer. Voltando então à nossa exposição, este Candando foi um projeto que foi falado há cerca de um ano com esta minha amiga Paula Maris, que infelizmente não pôde vir a Luanda por razões pessoais. Não consegui ouvir. Mas é representada pelos seus quadros e eu represento-a, tenho essa procuração. E então este projeto nasceu de uma ideia que nós tivemos, é fazer qualquer coisa comum, que não fosse uma exposição coletiva no sentido de exposição coletiva, em que cada um apresentou um quadro. Você entende o lado da palavra. Exatamente. Mas fazer, o conceito era criar um quadro com duas assinaturas. Ou seja, cada peça que existe, cada obra dado que existe, metade, mais ou menos o conceito é mais ou menos assim, cerca de metade é meu, metade é dela. Mas vocês planearam, os quadros apresentados foram propositadamente para essa exposição e há algum contacto entre vocês, alguma sincronia entre vocês para dizer, olha, eu vou traçar essas linhas assim e tu vais traçar essas assim para que eu pudesse existir simbiose entre os dois? Ou são distintos, completamente distintos? Eu acho que são distintos. Embora, olhando para eles, resultam muitíssimo bem na sua conjugação. Porque a ideia era fazer exatamente uma coisa que era a Europa, em termos de arte, e a África, em termos de arte. E essa simbiose que parece que é completamente antirórica, e que efetivamente não é. Porque se pensarmos em termos de arte, a raiz da arte, a África, o continente de Berço, onde é que ela está? E, de facto, resulta maravilhosamente bem, Pedro. A única condicionante que nós criámos foi criar dimensões que fossem comuns um ao outro. E então criámos uma matriz de, vamos trabalhar telas de 1,40m por 70. E depois, logo assim, como é que se faz a junção? Mas nós podemos, já ao olhar, e até para incentivar, não só os amantes, mas todos aqueles que também se possam interessar, e eu sei que, de certeza, vão ficar interessados em visitar essa exposição, que a exposição já foi inaugurada. Houve uma mostra em Lisboa. Uma mostra de Andes. Não, não, houve uma mostra em Lisboa, em fins de julho. Ok. Fizemos uma mostra só de um dia, durou poucas horas. Eu trouxe tudo para Luanda e amanhã inaugurado. Amanhã, amanhã inaugurado. Já vamos saber também aonde, mas vamos ainda olhar um bocadinho, viajar por esse universo criativo deste artista, Prácio Miguel Barros, com a sua querida amiga Paula Maris. Vamos a isso. E eu gostaria que o Miguel comentasse a isso. Olha, isto é uma peça que eu li a um quadro só. Quem é o Miguel? Eu sou da esquerda e a Paula é da direita. Ou seja, metade de cada quadro pertence a cada um de nós. E o que andando é exatamente pelo abraço da junção das duas peças. Este abraço das duas peças. As duas peças, exatamente. Siga. Este aqui é a da Paula. Porque depois criámos duas peças individuais de cada um de nós. Ok. Porque achamos que seria interessante ter uma matriz diferente, para mostrar que cada um também faz coisas individuais. Isto é um trabalho de joelho da mesma Paula. Isto é velho e meu. Os das extremidades são meus e o do meio é da Paula. Ok. E, portanto, toda esta envolvência... Parece que eles estão mesmo interligados. Mas continuam a ter a mesma matriz. Sim, exatamente. E tem a mesma matriz. É tudo das mesmas dimensões, que depois são... A junção que nós fizemos das peças foi com feixe de correr. Ah, ok. Ou seja, se o Pedro quiser comprar esta peça, por exemplo, mas não gosta daquela parte do lado direito, o que é que eu faço? Pego no cursor, tiro, abro o feixe e o Pedro leva só metade. Agora está resolvido o problema. Mas eu acho que eles funcionam... Funcionam muito bem. Funcionam muito bem. E depois também, se querer levar só uma parte... Mas há desconto. Há desconto. Sim. Eu faço desconto na devida proporção ao metro quadrado, digamos. Mas estão muito lindas as peças. Mas está a ver. Eu acho que resulta muito bem. E, de facto, cantando, acho que faz todo o sentido. Porque é esse abraço. Não é só um abraço. É um abraço de afetividade e de amizade entre duas culturas e dois povos. Que é isso também que nós gostaríamos de representar um pouco. Exatamente. Que é que pela arte não há preconceito. E a arte é universal. Que pode chegar a todo o mundo e pode ser tão fácil as relações entre as pessoas. Sem dúvida alguma. Temos mais peças. Pois, também está. Aquela que tem os vasos é da Paula. E as da esquerda são minhas. Ok. Mais? Temos mais. É a última? É a mesma coisa. As extremidades são minhas. E no meio da Paula... E em termos das técnicas utilizadas, houve liberdade para qualquer um também? Houve. Ou também tentaram criar um certo padrão? Houve até certo ponto. Ok. Porque depois começaram... Essa é a última tela. Desculpe, desculpe, Sr. Miguel. É a última que tens para mostrar, não é, Kiko? É a última. Uma salvação para o Sr. Salouro. Então, como... definiram um certo padrão para o técnico utilizado? Nós começámos a trabalhar, eu em Luanda, isto foi, eu fiz tudo aqui em Angola e a Paula tudo em Portugal. E os contactos que nós tínhamos era via internet e, mas ao pé, mas facilmente eu posso pôr um quadro meu que seja uma burrada, basta pegar no Photoshop, saturar as cores e fica uma coisa linda, não é? Pronto. E, portanto, havia sempre esse receio. Eu dizia ao Paulo, olha, não sei se isto está a correr muito bem e alinhai, mas eu também não sei. Como é que devemos fazer? Bom, então definimos que, visto que é Portugal e é Angola, e é Angola e é Portugal, vamos trabalhar sobre folha de ouro e folha de prata e óleo. Ok. E pronto. E isto o que é que isto dá? Já nos dá uma matriz que dificilmente, com os fundos que nós temos, que é o ouro e a prata, dificilmente, por mais diferente que seja o trabalho, a composição, há sempre qualquer coisa de simbiose, moro... Uma simbilidade aí que acaba por até... e criar uma certa ilusão a quem vai ver, se não souber do conceito em que esta exposição foi criada, dificilmente acaba por ser percebido e deixar-se levar por este mundo imaginativo das artes clássicas. A exposição estará, vai ser inaugurada então amanhã, na Galeria Cé-la-Mar e fica durante quanto tempo? E fica até dia 17, inclusive, de setembro. Então podem sair no dia 17 da exposição e ir diretamente ao Filipe Moquenga para ir comprar o disco dele. Já atentámos os cartões. Exato. Miguel Barros, muito obrigado por essa disponibilidade sempre. E vou voltar aqui a fazer o convite, não perco, a partir de amanhã, na Galeria Cé-la-Mar, este candando que une culturas que, embora diferentes, são completamente iguais nos olhos de dois artistas como a Miguel e a Paula Maris. Uma salva de palmas, faz favor!